Olha pessoal, bezerrada boa aí, olha Olha o boião Primeira de linha aí, tudo extra Só que o dono não se encontra pra gente ver o preço Agora é top De primeira linha mesmo, olha o boi Olha o tamanho da criança Vim procurando logo cedo, né? Olha o verdão da rapiraca, pra comprar gado Vamos já comprar uma boiada boa? Eita, que vai sair negócio Que vai sair negócio Olha a boiada que eles estão comprando aí, olha a lojinha Só isto, tá como? Tá como? Quem é o dono? Tá como moral? 2,700 Ô preço, seu bom Compra logo o lote que tem um desconto Tem, vai fazer um desconto extra, né? Sua azendeira topada aí, ó Manda um aloe pro seu Carlos Seu Carlos Seu Carlos e Gina Nossa amiga seu Carlos e Gina aí, ó Diarabraga, Diarapiraca, que acompanha nosso canal É, meu favor Valeu, meu amigo, muito obrigado, hein? Obrigado pra acompanhar nosso canal Tamo junto É isso aí, valeu Tamo junto E esses boião, hein, fazendeiro? Ô, Galego, vai vender? Trouxe hoje? Trouxe Qual é o teu aí? Aquele lá, hein? Quanto é, Galego? Quanto é? Quanto é? Olha, bichão, é por 5 mil Quatro setecentos Ó, é quatro mil setecentos reais Ô, promoção, véi, a boa de lucro Aqui tem todo o preço e toda a qualidade É do nosso amigo rei topado Olha o boião rei testado aí, ó Agora aí é isso Aí é de primeira qualidade, viu? Diferente dos iguais Nosso amigo Tadeu tá ali só observando E comprando o gado lá, ó Chama, Cafiro, aqui, a testada, meu Olha Olha, pessoal Três mil e cem aí, ó Coisa boa Primeira de luxo A três mil e cem reais, ó Nove Aqui tem preço bom em qualidade Aqui é do nosso amigo Imael Mas já não se encontra mais Já tá tarde Eu vim um pouquinho tarde Olha Coisa boa Olha Nuviada boa aí, ó Extra Tá como aí, mano? Aqui eu vendo a três e oitocentos Três e oitocentos Essa nuviada boa Onde eu tenho preço, pessoal? Olha A três Quatorze arroba aí, ó Três mil e oitocentos Quanto pra vender ligeiro É pra coitar no dinheiro É coisa boa, olha De primeira qualidade Boa testada, né? Eu vou boiada Boa testada É isso Valeu, meu amigo É não Olha aí, pessoal Boiada boa aí, ó Maldão não sei o que conta pra gente Viu por isso Vai, fiado Ó, a boiada aí Do seu dedo aí, ó Cara, tá Olha o negócio ali Que é pra vender ligeiro Pisa errada boa Nelore aí, ó Vai negociando ali, ó É fiado negociando Eita coisa boa Tem dois diferenciados Daquele e o maluco Eu não vou deixar ele passar, não Que é O valor diferencial E ele não pode prestar O outro já dou Top É Quatro mil e quinhentos Quatro quinhentos Bezerro por dois duzentos Bezerro bom Eita preço bom Dois duzentos bezerro Olha que lindo aí, ó Top Lindo, lindo História é que é bom Quatro quinhentos Seis mil reais aí, pessoal Manso extra Manso é a garantida aí, ó Coisa boa Cadê o estilo? Foi veigado com força, não foi? De quem é essa 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 garrotinha aqui, a preta É Bora ser mané, meu filho Cadê? Ué, ele tá triste Tá triste, hein, o filho Ah, 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 ah Ô, Zé Chega pra cá, Zé Vamos aqui deitado pra vender Passa a sua empagada pra cá E vamos ver a preta Chega pra cá Tem julgado, menino Pois veigado com força Aqui no Corrado, Zé, mano É Aqui tem mais de um do que Do que raqueiro É as nelores, tu é? E as nelores lá Seis mil Seis mil essas aí Ah, ah, ah Seis mil, hein E essa aí Dois e quinhentos ali, pessoal De quem é essa pintada? O Zé Mané trouxe uma boiada Da porra, não foi? Ô, preço bom Ó a nelora Ó ela aqui, a sua Esse que fizer aqui, ó E seu também Quanto é seu aí? Dois e duzentos Dois e duzentos? É Olha, pessoal Dois mil e duzentos Dois por seis mil Duas nelores Eita, preço bom A três mil pontos Nossa amiga é topada Ah, ô, bui É preço bom, hein Que primeira qualidade tem aqui, ó Dois quinhentos Essa daqui é três Olha Essa aqui deu coxa Deu Três Essa aqui deu coxa É três mil Olha, aqui tem preço bom, menino Vem pra cá Valeu, amigo Valeu, muito obrigado Aqui tem preço de qualidade Cuidado É aqui, menino Ó os fazendeiros Já está Opa Como é a boiada aí, fazendeiro? Tá de quanto? Aí, deixa a baquinha Deixa a baquinha Desça pra aqui Desça pra aqui, ué Fala Fala, minha bota É essa Deitão pra aí Chega já aí A loja tá aí Como é a boiada um pelo outro? É a baquinha Dois mil reais Dois mil conto Já parei a certinha Eu tô vendo Se quiser A mesma coisa Aqui é promoção É a dois mil conto É pra escolher Vem pra cá Vem pra loja Que aqui tem preço bom Chega Escolher gado bom Aqui na feira de Campo Grande Os vaqueiros Tudo topado aí Vaqueiro aqui não faz Aqui é dono de todo lado Cada cá tem um Olha pessoal Coisa boa aí Do nosso amigo Deixa eu mexer o gato Deixa eu mexer o gato Deixa eu mexer o gato Deixa eu mexer essa cancela aí Pra gente vir pra cá Tudo piseu, né? 25 piseu De primeira qualidade Ô preço Preço bom Coisa boa aí Aqui tem preço bom E qualidade Tá de quanto aí? A dois mil seiscentos e cinquenta Dois mil seiscentos e cinquenta Um pelo outro pra vender Chama menino É que é pra vender ligeiro É pra quem mais toque Ô bezerrada É coisa aí Promoção tem aqui Nossa amiga Edilson É topado Ô poeira Valeu Edilson Obrigado Boa venda Vai chama É isso aí Entra em contato Com o nosso amigo É o WhatsApp Entra com o nosso amigo É Deus É 3P E foi Eita Vaca Parida 4 Branca E a pintada é solteira 25 mil Tem preço que vender ainda Chegou aqui Confesso Tá promoção da porra Chama menino Bota pra quebrar Bota pra vender Chega pra cá Olha a propaganda Fazendo efeito Chega nos compradores Eita Acima de 2 mil Tem um bezerra aqui pra vender Acima de 2 mil É preço Praze Praze Chega aqui Primeiro Eita Primeira de luxar Que é nosso amigo Rodrigo Fala com o Rodrigo Número pra contato É 981-44-78-87 Rodrigo do Gado Que é o problema da Lagoa Esse é teu pai Valeu Rodrigo Muito obrigado Boa venda